Bora lá falar das coisas que tio Marquinhos não gosta que tu faça no Instagram e que muito provavelmente deva estar detonando o teu engajamento no Instagram. Se você souber como recuperar isso, como reverter essa situação, você consegue aumentar o seu engajamento no Instagram. E ó, eu tenho certeza que você já fez pelo menos duas dessas coisas que eu vou te contar no seu Instagram. Por isso assiste o vídeo até o final pra você me contar se você já fez alguma dessas coisas ou não. Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui você aprende tudo o que você precisa pra crescer muito no seu Instagram, ganhar vários seguidores e se tornar um influenciador digital de muito sucesso. Então se tu gosta desse assunto, se te interessa criar uma carreira de sucesso no Instagram, já deixa logo o like nesse vídeo e se inscreve aqui no meu canal se você ainda não for inscrito pra você não perder as dicas que eu posto aqui toda semana. Semana passada eu postei lá no meu Instagram, no arroba meiogbonito, vai lá seguir se você ainda não seguiu, algumas coisas que você faz no seu Instagram que o tio Mark não gosta, tá? Que o tio Mark abomina. E esse post deu tão bom, fez tanto sucesso lá no meu perfil, vocês gostaram tanto do conteúdo que eu precisei trazer ele aqui pro YouTube pra gente conversar um pouco melhor sobre isso, porque lá no Instagram os conteúdos são rápidos, né? São bem... Toma aí, entende aí, vambora, muito rápido. E aqui no YouTube a gente consegue dar mais detalhes. Então por isso que eu quis trazer esse conteúdo pra cá, pra de fato te dar mais detalhes sobre aquilo que a gente falou lá no Instagram. Lá naquele post eu te falei que o Instagram odeia quando você some. E isso é muito real. Principalmente se você estiver começando. Sabe o que ele vai fazer? Você pode até estar lá postando e de repente você para de postar. E aí quando você volta a postar, o teu engajamento vai estar um pouco melhor. Você pode fazer esse teste pra você ver que é verdade. Por que ele faz isso? Porque o Instagram, ele te dá aí um incentivo. Tipo assim, tu sumiu, aí quando tu volta ele entrega mais teus conteúdos. Então pra você, isso é um incentivo pra você não sumir mais, pra você continuar postando. E aí você burra a mente, o que faz? Você volta a parar de postar. E se você ficar nesse vai e vem, vai chegar uma hora que o algoritmo vai entender que você não leva o teu perfil a sério, que você não tá ali como um criador profissional, que ele possa confiar no seu perfil pra entregar os seus conteúdos pras pessoas. E aí vai ter um momento que ele vai simplesmente parar de entregar. Fora que, além de você não ser confiável pro algoritmo do Instagram, você também não é confiável pros seus seguidores. Porque se você é uma pessoa que some, que não está sempre lá no Instagram, né, conversando com as pessoas, sendo presente, fazendo conteúdo, a pessoa meio que não pode contar contigo. Ela, ah, então vou ver outra pessoa. Ela vai assistir quem? Virginia Fonseca, que posta todo dia, que tá lá de segunda a segunda postando conteúdo, mostrando o dia a dia dela, engajando com as pessoas. Porque ela tá sempre presente e você não. Outra coisa que o Instagram odeia que tu faça é quando tu compra seguidor ou quando tu patrocina sorteio no Instagram. Eu acho que eu nem precisaria falar disso, porque isso é tão óbvio, mas... Se eu não falasse também, vocês iam falar Ah, esqueceu de falar do sorteio. Então vim aqui falar do óbvio, né, que às vezes não é óbvio pra todo mundo, mas se você compra seguidores no seu Instagram, Ana, mas eu só comprei mil. Como assim só mil, gata? Mil é coisa pra caramba, sabe? Tem gente que fala, ah, eu não comprei dez mil, só comprei mil. Cara, você comprando mil, você comprando dez mil. O erro é o mesmo. A gravidade da situação que tu fez no teu Instagram é a mesma. Vou explicar pra você um pouco aqui como é que... Por que que isso é ruim? Como é que isso te prejudica tanto? É o seguinte, tá? O tio Marquinho, ele não sabe que você comprou. O Instagram não entende que você foi lá e comprou seguidores. Ele não entende que são seguidores falsos, tá? Ele entende que são usuários normais que começaram a te seguir por qualquer que seja o motivo, beleza? Ele não sabe que você comprou. E aí, o que que ele pensa? Hum, mil pessoas estão seguindo fulana. Que bom, é porque ela deve postar coisas legais. Vou entregar esse conteúdo que ela está postando para essas pessoas que começaram a seguir fulana do nada. Aí ele começa a entregar. E aí, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém compartilha, ninguém interage, ninguém nem vê. Sabe por quê? Porque essas pessoas não existem. Não tem como uma empresa que te vende seguidor, ela não tem como essa empresa te garantir que as pessoas que você está comprando ali, o follow delas, são reais. Como é que ele vai forçar? Como é que ele vai falar? Tenho certeza que vai engajar, que vai gostar. Não tem como. Só quem sabe se vai gostar do seu conteúdo, não sou eu que estou te seguindo. Não é a empresa, entendeu? E aí, se ninguém está interagindo, se ninguém está curtindo, se ninguém está engajando, ele entende o quê? A resposta é Ok, não está engajando é porque é ruim. É porque esse conteúdo não interessa para essa pessoa. Vou parar de mostrar. E aí ele para de mostrar para todo mundo que te segue, quem te segue real e quem te segue fake também. Aqueles poucos seguidores suados que você conquistou com o teu suor, ele também não vai receber a sua postagem, porque o algoritmo entendeu que seus conteúdos são ruins. E aí, minha filha, a bola de neve de problema que você vai criando no seu Instagram, ela não para de crescer, porque você comprou seguidor achando que ia ter muito engajamento, sendo que, na verdade, o pouco engajamento que você tinha, ele diminui. O mesmo vale para sorteio. O mesmo vale. A diferença é que quando você patrocina um sorteio, os usuários são reais. Beleza, concordo. Mas você também não pode garantir que essas pessoas estão gostando do seu conteúdo, estão interessadas no teu post. não tem como garantir. Então, a lógica de comprar seguidores é o mesmo. Por isso que vocês precisam focar em números reais, em produzir conteúdo de valor, que, de fato, vá atrair pessoas interessadas. De verdade, ali, ela vai te seguir porque ela quer te seguir, porque ela gostou de você, entendeu? Falando em seguir, tu já foi me seguir no Instagram? No arroba meu G bonito? Se você ainda não foi lá me seguir, vai lá me seguir agora para você acompanhar as dicas que eu estou dando lá. Se esse vídeo está sendo legal para você, se está te ajudando, lá no Instagram tem muito mais também. E se você também não for inscrito aqui, se inscreve aqui nesse canal rapidão, clica aí no botão vermelho de inscreva-se, clica no sininho também, clica no like, o like é de graça para você e me ajuda muito a manter o conteúdo desse canal, sabe? Tipo, quando você clica no like, você mostra para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é legal e que ele pode continuar mostrando para mais pessoas. E aí você está me ajudando a manter esse canal ativo, beleza? Então, clica no like para mim. E antes de te contar a próxima coisa que o Instagram odeia que você faça, eu preciso te perguntar se você já baixou o desafio do engajamento. Se você não baixou, meu amor, você está comendo muita farofa, não faça isso. Farofa horrível. Para de comer farofa, cara, vai baixar o desafio do engajamento, o meu e-book que eu criei, eu que escrevi, minhas mãos aqui, eu que escrevi, com as 16 estratégias que eu uso para aumentar o meu engajamento no Instagram. Gente, vocês sabem que eu sou um livro aberto, vocês sabem, porque eu não tenho nada para esconder. Eu estou sempre aqui entregando tudo para vocês e o que eu fiz? Eu reuni as 16 estratégias que eu uso no meu Instagram para te passar. Está tudo no e-book. Então, baixa e aprende comigo. Tem link aqui embaixo na descrição, caso você queira entrar para o grupo dos engajados. O Instagram, ele odeia quando você menciona o aplicativo vizinho. Lorde Valdemort, aquele que não deve ser nomeado, você não pode falar o nome dele, cara. Entende que o TikTok, ele é igual ao Lorde Valdemort. Então, se você pega os vídeos do TikTok e posta no Instagram, vai dar ruim. Se você fala de TikTok, pede para as pessoas irem lá no TikTok te seguir. Se você fala isso nos stories, vai dar ruim. Se você botou o teu TikTok na bio, vai dar ruim. Se você colocou o link do seu TikTok no link da bio, vai dar ruim também, filha. Porque Instagram e TikTok são empresas concorrentes. Por um acaso, se você já viu alguém no comercial da Coca-Cola falar o nome da pet, não vai falar, porque são empresas concorrentes. Instagram e TikTok é a mesma coisa. Mas, Ana, tem como ele saber que eu falei? Ele entende? Ele entende, mano. Ele entende tudo que tu fala. Por isso que quando você fala de vacina, ele já coloca ali automaticamente a legenda ali embaixo de Ah, saiba sobre vacina, porque ele não pode propagar fake news, né? Então, ele já entende quando tu fala vacina. Tu acha que ele não vai entender quando tu fala TikTok? Claro que ele entende, cara. Então, evita, tá? Lembrando que isso que eu tô te contando, não existe em lugar nenhum falando que isso é comprovado, tá? O Instagram nunca falou abertamente sobre isso, esse negócio do TikTok. Mas, eu e vários outros gurus do marketing digital, a gente, tipo assim, acho que a gente pensa parecido. E, cara, faz todo sentido, sabe? É nítido. Você pode fazer o teste, postar o Reels no seu Instagram com a logo do TikTok, e depois posta o mesmo sem a logo do TikTok. Faz o teste no seu Instagram e vê qual que é o Reels que mais tem engajamento. O que tem a logo ou o que não tem a logo. Já vi vários testes que falem sobre isso, e o resultado é nítido. O Instagram não entrega quando tu fala do TikTok. Ele baixa o teu engajamento real porque ele não quer fazer o seu concorrente ficar mais popular. Isso é óbvio. E o Instagram também odeia quando tu faz feed em fileirinha. Gente, isso é muito cafona. Quem em 2022 ainda usa feed em fileirinha, gente, isso é muito feio. Cara, tipo assim, se tu gosta de feed em fileirinha, tudo bem, a gente pode continuar sendo amigo, não tem problema, mas eu não faria. E aí eu vim aqui te contar as minhas dicas de coisas que eu faço no meu Instagram, né? Que é as coisas que eu recomendo você fazer. E eu, de verdade, eu não acho legal, não acho bonito, não acho estratégico, porque além de ser feio e cafona, ainda diminui teu engajamento. Porque tu posta três fotos iguais, assim ó, pá. Aí a pessoa vai ver uma foto, ok, bonita, vou curtir, curte. Aí depois tu posta uma foto parecidíssima, com a mesma cara, com a mesma roupa, no mesmo lugar, no mesmo ângulo, a mesma foto, só pra ter três fileiras iguais, sabe? A pessoa não vai engajar nem na segunda, nem na terceira, meu amor. Não vai engajar, gente. Vocês tem que parar de, se preocupar tanto assim com a estética do teu perfil, e se preocupar mais com a qualidade desse teu conteúdo. É claro que se você seguir uma identidade visual na moral, fazer tudo bonitinho, vai dar bom pra você ver ficar um perfil bonito. Você não precisa pagar esse mico de fazer um feed fileirinha, não fica bom. Lembrando que se o sua conta tá estagnada, ninguém te segue no Instagram, vem fazer minha mentoria, meu amor. Para de comer farofa, entendeu? Clica aqui no link aqui embaixo, mentoria comigo. Vem pra mentoria, que lá em três sessões comigo na videochamada, eu vou te ajudar com o teu projeto no Instagram. E se esse vídeo te ajudou, não deixa de compartilhar com seus amigos, de clicar no like pra mim, e de lá no Instagram me seguir, arroba, meu gbonito, pra mais dicas. Tchau. 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 Tchau.